Vamos, Lefrance. Agora vai, Lefrance. Olha, Lefrance. Se segura na cadeira. Não pula, Lefrance. Lá vamos nós. Não pula. Tá, eu vou baixar um pouco a música, porque eu tô achando que tá muito alta. Olha só, dificuldade. Tem hardcore casual. Standard, vamos no standard. Lembrando que esse joguinho foi comprado na loja de live, né? O povo comprou esse joguinho aqui na loja de live. Nossa, o jogo simplesmente ficou em tela cheia. Lefrance, já começou bem. O jogo tava normal, pulou pra tela cheia, cara. Do nada. Tipo... Por que quis? O jogo simplesmente pulou pra tela cheia. Assim, do nada. Do nada. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. O Florencio ataca. Vamos treinar. Vamos. Esse aqui é você. Ó. E aquele ali é o oponente de cara feia. Beleza. Então o branquinho sou eu. O azulzinho é o Lefrance. Tá. Essa é a bola. É só você fazer a bola passar do seu oponente e você vence. Beleza. Ah, teve pergunta. Tá, peraí. É... O jogo foi lançado em um console de 16 bits ou menos? Foi. Ah, é. Hoje é nível médio a pergunta, tá, gente? Ali é o meu HP. Cada vez que você acertar a bolinha, você perde a HP, tá? O L e o B mudam a bolinha. Nossa, já perdi. Ah, muito bom, cara. Quando seu inimigo alcançar a saúde crítica, a luta deverá ser derrotada quando fizer o último gol, tá? Vai lá, vai lá, ó. Eita. Eita. Acabe com ele. Finish him. Vamos lá. Eeeeeee. Tão bom, cara. Eeeeeee. Será que nós temos uma nova estrela aparecendo aqui nas nossas mãos, senhor Pong-Zalot? Pong-Zalot, cara. Pong-Zalot é o nome do senhor, cara. É, mas senhor, meu nome é Derek, senhor. Possa Alteza. Ah, que seja. Não tem em português? Não. Não tem opção em português desse jogo, Aleph. Não, não tem. Tem não. Você aí. Você que acabou de evidenciar essa luta. Eu tô com uma missão pra você. É uma missão brilhante. Uma aventura incrível, perigosa, excitante e bonita. Mas primeiro a gente precisa ver se você é tão bom quanto eu penso que você é bom. Senhor Pong-Zalot? É, eu? Oi, Vossa Alteza. Leve esse jovenzinho para o calabouço do treino. E ó. Tenha certeza que ele sabe utilizar as cordas. É isso? Acho que é. Sim, Vossa Alteza. Mas pera aí. Você não pode ir pra batalha assim. Você não tem nenhum sentido de fashion, cara. Por que que você não se veste direito pra sua aventura? Eu prometo que eu não vou olhar, não. Ah, nossa, melhor jogo, cara. Eu vou poder mexer minha barrinha. Tá, vamos lá. O Aleph fez tradução desse jogo, mas não foi do jogo oficial. Nossa, velho. Dá pra ser roxo. Não, não tem. Ele não tem. Foi só marketing, tá? Ele não tem. Ele tem... Ele tem um monte de idioma inicial que você escolhe lá, mas não tem brasileiro, não. Ó. Ainda tem que desbloquear alguns, tá? Beleza. Roxinho. Capacetinho. Ô, cabeça. Nossa. Leboina, ó lá. Adorei. Esse aqui vai ser o Leboina, cara. Vermelhinho, parecido com o Lefrancy. Acessório. O zoinho. É porque fica estranho com o headphone e o chapéuzinho, cara. Mas vamos lá. Mochilinha. E a roupinha. Mano, tá muito Lefrancy isso aqui, cara. Tá, vai ficar assim mesmo. Vambora. Esse é o Lefrancy, gente. Pra quem não sabe, esse é o Lefrancy. Tá igualzinho. Ô, rapaz. Parece que nós temos um novo campeão de Pong aqui, hein. Seu Pong Zalote. Leva esse jovenzinho para o calabouço de treino. É. Tá, Vossa Alteza. Sim. A felicidade, mano. E aí, chegamos. Faz o seguinte. Quando você estiver pronto, é só subir nessa porta aí, tá? Aff, mano. É mundo aberto o bagulho, cara. É mundo aberto, velho. Dá pra ir aqui? Ô. Não, eu não coloquei nenhum jogo na loja essa semana, ô Mireja. Eu não coloquei nenhum jogo porque semana passada só indicaram um jogo. Aí eu falei, ah, não. Deixa passar mais uma semana. Aí, final de semana agora eu coloco. Não coloquei nada na lojinha essa semana. Esta live é um patrocínio. Água filtrada. Beba água filtrada. E seja feliz. Sem os seus vermes. Nossa, tudo fechado. Muito em gosto, mas é melhor. A porta assustadora. Caralho Lula na loja, gente. Vai ficar pra semana que vem mesmo. Tá, eu tenho que explorar pra encontrar tesouros, né? Dá pra deixar aquele mapa... Tá mutado? Não. Não. Acho que é aí, Lefranc. Tá, não. Dá pra deixar aquele mapa... Não. Não. O Select e o Start faz a mesma coisa. Não, tá normal. O povo tá falando que tá normal, Lefranc. Não, tá normal. Tá normal agora o bagulho, cara? Nossa, que bosta. Eu só posso ter dois itens no inventário? Eu só posso ter dois itens no inventário, cara. Que droga. Tá, vamos lá. Tá, mas o item que eu dropar, ele continua... Ele continua aqui. Eu posso voltar e pegar. Tranquilo. Nossa, a música é mó boa, cara. Ó. Que chimária. Nossa, como tem item aqui, cara? Eu não posso pegar nada. Tá, bola curva é legal. Vem cá. Ô, 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 jogo. Eu não tava falando ainda não, pera aí, calma aí. 우quei. Chega. Ei, leve a up. Upgrade. Ah, eu quero inventário. Nossa, melhor jogo, velho! Peraí, peraí, eu preciso pegar isso aqui E eu lembro que tem uma outra dessa pra cá Ou não? Não, é zíper, não, não quer não, tá bom Tá, só pode ter três, tá Tá, deixa eu tirar a dúvida, porque aí eu fico com dois Tá, eu posso pegar até, eu posso pegar duas vezes mesmo que seja o mesmo item Então, por exemplo, eu tinha esse quadradinho amarelo aqui Eu tinha dois, peguei mais um no chão e fiquei com cinco, então pode Se for item diferente, não pega, tá Olha lá, eu tinha quatro, peguei mais três e fiquei com sete agora Tá, eu quero dar um pulinho aqui logo Nossa, ele até crítica, amigo Ele fica mais lento quando fica crítico, olha lá Eu acho que eu nasci pra jogar esse jogo, hein, cara Olha o maluco correndo com a chave, cara Bom dia, Pedro Bom dia, Rafael A torcida é muito bom, cara E aí Upgrade, tá Tá, eu quero isso aqui que mostra todos os quartos no meu minimapa Mesmo que eu não tenha descoberto os quartos ainda As salas no canal Tá, tu tá acabando Opa, chama a chave O personagem é de um jogo tático? Não Nossa, perdi Não Não Pera aí, amigo Você vai morrer Não, pera aí, tem... Tem baguete aqui Onde é que era? Aqui, né Não, eu peguei um... Olha Eu peguei um potion Aqui, ó Tem outro aqui Eu só não sei como que funciona esse potion ball Mas vamos descobrir na luta Eu não consegui usar o potion ball Como é que eu uso o potion ball, Jogo? RB? Mas o RB... Não, então O RB seleciona Ah, tá Entendi, entendi Obrigado, Lefran Entendi, entendi Entendi Pior que agora não tem mais... Agora não tem mais luta Eu peguei todas as lutas Eu vou ter que curar na luta do... Sei lá Em teoria do chefe Vamos lá Mas Lefranc Esse jogo é Metroidvania, Lefranc Como é que você não gostou disso aqui, Lefranc Olha lá Eita Como primeiro Como... Não Como o... O... Principal do rei Eu tenho que ir fazer... Eu tenho que, tipo, levar você numa aventura extremamente perigosa Alguma coisa assim Meu cérebro não tá bom hoje, não Eu vou te mostrar quão durão eu sou numa luta Tá Grave 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 O que é isso? Rapaz, tá difícil isso aqui, velho Ele vai morrer Muito bom, rapaz Muito bom, mano, muito bom Eu sou propong, é popong Nossa, upou o jogo Sério que vocês uparam? Justo agora? O Stream Raiders teve update justo agora, cara Tipo, ficou aí 5 dias sem ter update Vai ter update agora na hora da live Tá, eu ganhei um... Silver Armor? Eita É, eu acho que o rei tava certo A gente ia escolher pra essa aventura Tá, volte pro castelo Pra uma audiência com a voz salteira Oh, meu jovenzinho Eu ouvi que o SenhorPongZalot Não pegou muito live contigo Naquela DG de treinamento Eu acho que você vai ser realmente Muito digno de participar Nessa... Extremamente perigosa Oh, quer dizer Animadora aventura Excitante Não pegou muito Sabe, esse castelo Costumava ser um glorioso paraíso, sabe? Mas o povo do castelo meio que todo mundo ficou louco aí E eles ficaram contra mim, você acredita? Tudo por quê? Porque apareceu aquela porta assustadora ali Essa porta amaldiçoou meu castelo Sei lá por quanto tempo Mas eu acho que foi ela De qualquer forma Tem uma coisa estranha sobre uma porta Falando... Tem alguma coisa estranha nessa porta Até porque tá escrito a porta assustadora Você não acha? Bom, eu tenho certeza que independente do que tá atrás daquela porta Infestou a mente do meu povo E fez com que eles virassem contra mim Mas eu não consigo entrar lá Tem quatro orbes estranhos Um tá na live do Aleph inclusive Ó, tem quatro orbes estranhos Inclusive tem um lá na live do Aleph Que ninguém descobriu até hoje esse orbe E tá lá na live dele Ele jura que o orbe tá disponível Olha o Guaxa comprando live Comprando fração O Aleph jura que o orbe tá disponível Mas ninguém viu esse orbe ainda Ele jura que tá disponível Que pode sair esse orbe lá pra alguém Ninguém sabe Mas... Além desse orbe Tem mais três espalhados pelo mundo E... deixa eu dar play aqui no joguinho Que a gente coisa É... o Guaxa comprou acho que Cartia Carteado O... o Doc O... o Doc Vai pegar esses orbes de volta Aqui Siga-me Jovem Padawan Essa daqui é a primeira porta A penitenciária É aqui que nós costumamos enviar o povo que fica meio louco aí Eles... eles tomam um time out aí nesse negócio Sabe esse povo que fica meio chato? Toma um time out e fica preso nesse lugar aí Assim... E esse jogo é daqueles Quando você clica fora ele muta o jogo Então não tem o que fazer A cada meia hora vai mutar o jogo Gente... Infelizmente não tem o que fazer De meia e meia hora O SBT informa o resultado da tele... Ah, pra falar nisso eu tava falando com a Sandra esses dias É... Eu tinha o relógio da Mega... O relógio do Silvio Santos, cara Quando eu era mais novo Aí a gente tava conversando Aí eu comentei do relógio do Silvio Santos Aí ela falou Como assim relógio do Silvio Santos? Eu falei Eu tinha o relógio do Silvio Santos quando eu era mais novo Aí ela falou Não... Eu falei Tinha, eu tinha o relógio do Silvio Santos Você apertava o botão e o Silvio Santos falava a hora E ela não acreditou Aí eu mostrei pra ela o... O vídeo do relógio que tem no Youtube Eu tinha o relógio do Silvio Santos E é isso Assunto aleatório numa live aleatória É normal Tá, é aqui que a gente costuma enviar o povo meio chato, sabe? Mas o prisioneiro acabou se revoltando E a gente teve que selar a porta pra que ninguém conseguisse escapar Agora eu preciso que você se aventure dentro na busca de um dos meus orbs preciosos Você acha que você tem o que é necessário para pegar o meu orbe? Esse é o espírito Eu vou abrir a porta pra você, peraí Pode ir Ó, cuidado com o povo, eles são meio loucos, sabe? E é isso Eu vou estar torcendo por você É de... Eu trabalhei numa relogioaria Eu fui 3 anos relogioeiro, né? Você podia responder não e subir os créditos Mas aí não teria graça Nossa Ai que graça teria Ficou parecendo um giz de cera agora Não, ainda é aleboina Ainda é aleboina É mais legalzinha aleboina, cara Olha o lefrance do karatê aí voltando Tá, esse é a roupa de Mario, cara Muito bom Ó Tá, eu gostei dessa roupinha Vamos lá Dá pra sair? Ah, esse aqui é pra sair do negócio Ah, não Ai, olha lá Quando você inicia o quest O jogo simplesmente fica Não é que ele fique em tela cheia Mas ele pula pra tela principal Eu deixo na tela secundária o jogo Ele pula pra tela principal Tá, vamos lá Penitenciária Penitenciária Tá, esse aqui mostra o mapa inteiro, né? Será que alguém... Eu sou a princesa, mas não consigo atravessar com esse monte de monstro Talvez se alguém matasse todos os monstros Quem sabe eu achasse meu caminho até a saída Você vai ficar parada aí, filho? Você vai ficar parada aí mesmo? Deixa eu pular E depois vem Eu acho que vai ficar parada aí mesmo? Tchau, thoroughly Você vai ficar parado aí mesmo Tchau, seguinte Tchau, tchau Tchau, tchau Оч parada aí mesmo? Tchau, tchau Engraçado, o povo fez uma prisão com esses bloquinhos tão coloridos e bonitinhos, né? Eita! Mas pera, por que que o guarda tá me prendendo, cara? Eita, aqui ficou difícil o bagunho já, véi. Eita, aqui ficou difícil o bagunho já. Vai, 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 vai! Ah, eu ganhei o chapéuzinho de guarda, mano. E eu ganhei a orelhinha de gato, véi. Nossa. Tá, esse aqui mostra qual que é a saída. Não é interessante. Eu quero esse aqui, que eu aumento o meu HP máximo. Breno, obrigado pelo resub. Tá, eu não consegui entender se esse cara, ele tem um coque de samurai ou se ele tá usando uma meia calça na cabeça. Nossa, que mentira! Kiko! Tesouro! Carinho! Rei! Coração! Losteria! Swag hat, ó lá. Tá, agora eu preciso arrumar espaço pra andar com isso aqui, cara. Eu não posso não andar com essas potions. A música, cara. Tá bom. Ah, não, não. Pusole? O que você vai fazer, amigo? Você quer brincar um jogo da memória? Sim. Eu sabia que você não resistiria. Você só precisa acertar os símbolos de cada carta, tá? Aperto o A pra poder virar a cartinha. Vamos ver do que que essa memória é feita. Mas você sabe que você me quebra assim, né, jogo? Não, é esse. Ai, droga. Tá, esse. Acabou? Nossa! Ah, como assim, jogo? Aí você me quebra, hein, jogo? Não. O jogo. Você nem me mostra qual que é o... Nem me mostrou qual que é o negócio eu iniciar. Não é jogo da memória, não. Tá errado isso, hein? Tá errado isso, hein? O rei me jogou aqui na cadeia porque eu falei que a roupa dele era meio... Não era fashion. Eu não sei qual que é o termo pra não é fashion. Não sei. Não, eu joguei errado. Pera aí. Brega. Obrigado. Mano, esse é um rato. É um rato. Nossa, adorei. Eu gastei esse brinque à toa. Vamos lá. Quantas pessoas já colocaram o joguinho na wishlist aí? Vrum Vrum Hits. Quem mais? Saga. Quem mais? Tchau, tchau Oh, isso não vale, fui eu que usei esse troço, jogo Mano, que maravilhoso isso aqui, velho Nossa, outro guarda Ah é, Gustavo, você fez live ontem, Gustavo Eu recebi notificai Eu recebi notificação, era hoje cedo, né, que você tinha feito live Só que eu não entrei pra ver, porque foi hoje cedo Tá, ganhei potion Tá bom Mas Vrum Vrum Eu tô jogando Pong Quest, Vrum Vrum Que coisa que dá mais medo que Pong Quest Eu vi notificação hoje cedo no e-mail Eu acho como assim Opa, level up Aumenta a chance de você achar bolinhas Nossa, quanta luta tem nessa sala É que eu... O Vrum Vrum, ele é multi... Qual que é o termo, não sei qual que é o termo Mas ele tem um canal pra assistir É muito fresco, né Ele tem um canal pra assistir live E um canal pra fazer live É multifresco que chama o termo Toma Nossa, eu descobri... Eu tava jogando no analógico Eu descobri que no direcional é 250 vezes melhor, cara Nossa, nem se compara Não sei porque eu tava jogando no analógico Mas ele tem um canal pra assistir E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, eu tô com pouca... Eu tô morrendo já, velho. Opa. Opa, poção. Tá, pra cá, pra cá, pra cá. Não tem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau O que é que o nome do cara é, Tara? Aliás, considerando a geometria dos personagens de Pong Quest, muito me surpreende esse jogo não ser da Square. Eita, olha o Doc causando. Eita. Só porque Final Fantasy VII é quadrado e a maioria dos jogos antigos da Square são quadrados, não quer dizer que todos são. Doc. Não! Que mentira! Bom dia, Shield! Você vai morrer! Bom dia, Shield! Bora, foi! Acabou! Nada! Aí! Ah, eu tô achando bem ok o joguinho, cara. É que eu gosto muito de Pong, mano. Então... Pra mim é... 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 É pura diversão isso aqui. Eu gosto de Pong. Isso é um Pong com upgrades, mano. É bom! Que mentira esse Brick aí, hein, amigo? Fala, hein? Mas... Mas, César... César, você tem que entender que não é assim que funciona, amigo. Ô, César... A pessoa não escolhe o jogo pra eu jogar. A pessoa escolhe o jogo pros outros assistirem. É... 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 É assim que a pessoa pensa. Ela não tá aí porque eu tô jogando e nem pra ela ver. Ela quer que os outros assistam. Ponto. Eita, eu vou morrer porque eu não tenho mais HP. Eu vou descobrir o que acontece quando morre nesse jogo. Vou nada. Ó o Pop Play. Quem vai morrer? O que, rapa? Aqui é Pop Play. É Pop Play de Pong aqui o bagulho? Vai morrer. Eita! Morri! Tá, eu tenho que matar em um hit. Vamos lá. Vá, vá. Acabou. Não? Agora acabou. Não? Ó, isso aqui não é Minecraft não, bicho. Pra ficar usando esses golpes de Minecraft aí. Tá achando isso aqui que é o Minecraft, jogo? Vai, pega isso aqui. Eu não tenho mais potion agora. Acabou meus potion. Não tem mais. Eu não tenho mais potência. Ah, agora eu morro pro guarda Ah, ele pegou uma potion, sério? Vamos ler Pong Opa, agora eu tenho potion Sai, joga esse troço fora, pega a Pong Como assim, você não morreu? Não, aqui é pro Pong Vamos ler Pong Isso foi sacanagem Mas beleza Ah, dá Chega essas porcaria Dessas barreiras daqui, velho As barreiras estão jogando contra, mano Acabou Acabou, acabou, ei Tá, game over Volta da onde quando vai game over? Nossa, melhor, melhor game over, cara O resgate não é pra receber a lista dos nossos resgates? É, inclusive o bot respondeu aí, Doc É exatamente isso, e o bot respondeu Eu vou voltar da primeira? Ou da segunda? Não Não Aqui Ah, eu posso dar... Tá, tá Tá, então ele falou que se eu conseguir chegar no final Sem lutar Ah, é aleatório? Nossa, os andares são aleatórios, cara Que bosta, hein, jogo Eu já sabia que não era pra cima Agora eu não sei mais Tá, vamos pra esquerda O que é isso, velho? Tá, não é nada isso aqui Tá, entregue-me tudo o que você tem agora E você vai ter as minhas riquezas Pode levar Oh, escolhe a sabra Receba 11 mil de dinheiros Eita É o deus Pang Isso Só que eu não tenho mais os itens Eu não tava usando aqueles itens Whatever Tá, eu vou comprar potion Potion Bandana de Karatê Nossa, se eu tivesse roupa de Karatê Ia ser o lepong inteirinho, cara Ó, quem tiver conta na Binks Exclamação e Spin pra concorrer ao sorteio de um joguinho aí Boa sorte Tá, isso não é a saída Ele tinha falado Se eu chegar na saída Sem pegar nenhuma luta Ele me dá um prêmio Mas eu não sei onde pode ser a saída Vamos pra cá, então Troca Opa Chama saída Parabéns, rapaz Você recebeu sua recompensa Toma aqui sua recompensa Obrigado Nossa, andar 3 agora Você parece que tem um excelente sentido de direção Eu acho que eu me perdi, cara Você poderia mapear todas as salas nessa DG pra mim? Eu vou te dar uma recompensa Todas Ótimo Vamos pra cima, então Que isso? Você poderia simplesmente jogar do jeito que você sempre joga? É Nossa Tá, essa bola curva é muito boa, cara Wagner Barreto? Quem que é Wagner Barreto? Obrigado aí, Wagner Deixa eu ver se isso aqui funciona Valeu, Wagner Deixa eu ver se isso aqui funciona Valeu, schiffler Valeu, schiffler Obrigado aí, cara Só um minutinho que eu já vou colocar aqui o bagulhete Olha o schiffler Olha o schiffler Obrigado aí Te dei 60k EXP E sim, funcionou Peguei a chave Poção Ei Nossa Melhor poção é essa potion, cara Não tem Melhor poção é essa potion É Melhor bolinha é essa potion, cara Vem cá Pega esse aqui também Bom dia, Ezio É Tira o nocte ruim, tá bom, Ezio A Sandra tá melhor Eu também Também Não sei ainda Eu ainda não sei, Doc Vamos usar pra ver Eu acho que ele não pode usar Nenhuma outra bolinha Quando eu usar essa bola Deve ser isso Parabéns, Edgar Ganhou o joguinho da Binks Aí, tá no seu inventário da Binks Eu tô Eu tô É Tossindo Espirrando Não tô com febre mais Ainda bem Não tô sentindo o gosto Ai Não tô sentindo o gosto em nada Desde ontem Não sinto o gosto Tá tudo com gosto de areia E muita dor de cabeça Mas tô melhor hoje do que tava ontem Hoje eu tô bem melhor do que eu tava ontem Não, é igual eu comentei com a Sandra Ontem eu não tava sentindo o gosto Hoje eu não tô sentindo o gosto bom Eu tô sentindo Parece que eu tô comendo areia, cara Tudo tá com gosto de areia E sim, eu já comi areia Quando eu era criança E eu ainda lembro Porque não foi só uma vez Então, mas o Ué, por que que eu parei? O meu bonequinho parou Por que, cara? Do nada Ele parou Eu não queria andar mais Ah, tem duas coxas Tá, extra inventário Beleza, eu tô com o inventário extra É que assim, eu pego Eu, desde que eu tive câncer em 2016 E a minha saúde ficou extremamente, extremamente frágil Muito, muito, muito frágil E aí eu tô Quando eu tomo vacina Eu pego todos os sintomas De Da doença Só que Meio que potencializados E é isso Ah, eu tô com dor de garganta também Eu esqueci de falar Tô com muita dor de garganta Aí, como eu tomei a vacina da Covid Na segunda-feira Eu tô com todos os efeitos Da vacina da Covid Potencializados Mais fortes ainda É isso Tanto que eu não fiz live Terça e ontem Porque não dava Terça-feira eu mal Levantei da cama Ontem eu ainda fiquei um pouco aqui No PC1 Mas Tava zoadíssimo Hoje eu tô zoado Mas, ah, vamos tentar fazer Pelo menos Tá, vamos dar um pulo aqui Que eu quero ver o que tem aqui Ah, o que que é isso? Ludo? Eu tenho um pulso ali pra ti Quer saber como funciona? Claro Tá ouvindo? Tô lendo Serve Você precisa jogar a bolinha no gol Você aperta o A No bagulhete Pra rodar Você aperta o A No bagulhete Pra jogar a bolinha Quando você estiver pronto Você acha que você consegue? Não fiz Não faço ideia como funciona Ah, beleza Ah, sim Mas eu vou jogar a bolinha Ah, ela vem aqui Vem aqui Pronto, gol Ganhei Ei Oh, rapaz Ganhou Nossa, que bosta de recompensa, cara Era essa? Nossa, que bosta, hein, velho Que bosta de recompensa Mano Onde é, Rafaaco? Nossa, que horrível De De controlar quando tem essa bolinha Zigue-zague, mano Que ela fica assim Ei, ganhei o baguete Nossa, podia vir uma potion aqui, né, jogo Não, não vou pegar a luta não, sai fora Ah, peguei E é igual eu comento sempre Eu não posso ficar doente Quando eu fico doente É, eu literalmente Fico totalmente derrubado E... Se a reação da vacina da Covid Já me deixou assim Imagina se eu pego a Covid Então, tipo Eu tenho que realmente me cuidar, cara Por isso que eu sou totalmente neurótico Com esses bagulho E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Esse morceguinho é do mal, né? Porque quando você... Eita. Quando você toma o game over, quando você morre, você volta do começo do andar que você tá e mantém os itens que você está usando. Então, tipo assim, se eu não usar potion, se eu ficar com 5 potion, quando eu morrer eu vou voltar com 5 potion. E aí eu faço de novo a DG, pego mais potion, não uso até acumular potion. Entendeu? Então o esquema é não usar potion. Olha, essa é a saída já. Tá, então a saída tá aqui na esquerda alta. Só que eu preciso falar com... Eu preciso falar com todo mundo, né? Falar não, liberar todos os andares, perdão. Esse eu tenho que plantar. Tipo farm. É. É. É, você planta um pezinho de potion pra nascer uma poxa e dá milhares de potions. Quebra, quebra, quebra muito. Mas quebra demais Tá, peguei a chave e usa a chave Ó, mais uma poxa aqui, eu tô com quatro já Não, 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 sai daqui Não Sai Mano, olha que feliz o... Olha que feliz, cara, o bichinho, mano Como que esse bicho pode ser ruim, Lefran Olha a felicidade do bonequinho correndo e pulando, cara Tá, tô com cinco potions já Esse eu tenho que matar porque tem chave Tá, eu vou usar uma poxa porque eu tô meio que adiantado na DG, né Então Eu ainda não posso opinar, mas A hatebox é zoadinha A hatebox realmente é meio zoadinha Tchau 13 13 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 Ah, eu vim a toa Porque geralmente o baú tem uma potion Esse baú não teve potion É, tá, vamo lá Ei, eu quero sim Ei Melhor pro Zoli, cara Shhh, vamo aí Melhor pro Zoli Opa Nossa, mais uma potion O que que é isso? Eu quero Eu fui vencido pelo tédio Não, até agora não Tá de boa Tá, passa rápido aqui Sai, sai, sai Ah, que mentira Ele me viu Malé France Tá, ó Eu vou fazer uma pergunta Eu tô meio zoado Eu tô meio grog Porque eu tomei uns remédios Antes da live também Pode parecer que eu vou Tá sendo ignorante Mas eu juro que eu vou Tentar não ser ignorante Eu juro Eu juro que eu não quero Ser ignorante Mas desculpa o que eu vou perguntar Mas eu tenho que perguntar O nome do jogo é Pong Quest Você esperava que tivesse o que no jogo? Basquete? É isso que eu não quero Eu juro que eu não quis ser ignorante Corrida de carrinho É Eu juro que eu não fui ignorante Eu tentei pelo menos Por isso que eu falei Eu juro que eu não quis ser ignorante Não é Não é Se eu fui ignorante Perdão Não quis ser Eu não quis ser Realmente Até porque Tem algumas pessoas aqui na live Que eu faço questão De nunca ser ignorante Com elas O Le France Tá nessa lista Tem algumas pessoas Nessa live Que eu venero Mais que o normal E tipo O Le France Tá nessa lista O Arcadia Estava nessa lista O Aleph Tá nessa lista O Edu Tem pessoas que realmente Eu venero Que eu não quero Nunca ser ignorante Com essa pessoa E tipo Se eu fui Perdão Não foi o meu objetivo Não foi minha intenção É que realmente Eu não consigo Perguntar isso De uma maneira Que não pareça Ignorante Ah obrigado então Olha esse carpa Não Tem a lista inversa Tem Que mentira Não posso morrer não 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 Sai daqui Com esse negócio Toma Não Aí tem que ser banir E tem que banir Eu mesmo Não Não tem ninguém Que eu queira ser Ignorante Cara Nunca tem Porque eu não sou Uma pessoa Naturalmente Eu não sou Uma pessoa ignorante É permanecer Tento não ser Eu tento Não ser Ignorante Com algumas pessoas Porque elas Nunca foram Ignorantes Comigo Essas pessoas Que eu comentei Nunca em nenhum Momento Falaram comigo Falaram comigo De algum jeito Que Sabe Que eu possa Falar Ela foi Ignorante Comigo Mano Essa Gosto Bom Parece ser Muito Boa Cara Mas Imagina Que seu Personagem Conseguisse Andar Na área Esquerda Toda Mesmo Que a base Seja Pong Daria Pra dar Uma variedade Certo Do modelo De Pong Daria Sim Mas No Pong Você só anda Pra cima E pra baixo É tipo O Arcanoide O Pong Basicamente É o Arcanoide De dois players Porque o Arcanoide É um player Só que fica Jogando a bolinha Pra cima E pra baixo No Arcanoide Você também Não consegue Ir pra cima E pra baixo Você só consegue Ir pra esquerda E pra direita Então é Meio que No mesmo estilo Teria variedade Teria Mas não seria Pong Eu acho que Teria gente Que reclamaria Exatamente isso Mas no Pong Você não pode Ir pra frente Pra trás Você é obrigado A ir pra cima E pra baixo E o Arcanoide Esquerda Direita Eu amo Arcanoide Também Eu amo Arcanoide Amo Pong Os jogos normais Não Esses aqui Porque essa é a primeira vez Que eu to jogando Mas eu entendo Eu entendo Lefranc O que você quis dizer Tem 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 os palerantes Que dão variedades Tá Tô pegando as manhas Do joguinho Já Tá Tá bem Tô pegando as manhas Droga Pior que é por baixo Sai, sai, sai Não quero pegar a luta não Eu quero só completar a DG Porque eu já achei Tá E a tentação De entrar naquele portal Cara Jogue Eu completei a DG Jogue E a tentação De entrar aqui Eu vou entrar Ah é um minigame Quebre todos os bloquinhos Dentro do tempo Aí ó Virou Arcanoide Nossa Melhor jogo Veio Mano Virou Arcanoide Cara Pra quem não conhece Arcanoide É isso Só que geralmente É de baixo pra cima Não É basicamente isso Só que de baixo pra cima Ah falta um bloquinho O jogo Obrigado Nossa Tudo isso pra 150 moedas Sério Tá Onde é que era a saída mesmo É pra cima Eu não lembro aonde pra cima Mas é pra cima Sai, 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 sai Eu devia ter anotado Onde era a saída Sai daqui rato Não Eu lembro que era esquerda Em cima Eu não lembro qual das salas Não Aqui Acho que é aqui Ó amigo Completei pra você Olha só Ganhamos o chapéu Do explorador Muito bom Tá Que curtinha é essa É legal Mas essa aqui É basicamente A boina Do Le France Ô Rafael Só que é um chapéuzinho É Realmente Isso dá pra falar Faltou a parte do quest Tá Nessa daqui Eu não vou usar item Se eu Tipo É Morrer Morreu Não vou usar potion não Porque Essa aqui Já mudou a tela Então é É de boa Ai É Inclusive O carinha do outro andar Falou Le France É Acha a saída Sem pegar luta Dá É no mapa 2 Depois Quando eu pegar Aquele power up Que me mostra Quando eu pegar Aquele power up Que me mostra Onde tá a saída É Eu vou fazer Essa missão Aí Pronto Ah Apareceu uma poxa Lá em cima É no mapa Eu vou até anotar Pra não esquecer Cara No mapa 2 Da prisão Deixa eu anotar Prisão Tem a quest Pacifista Que é Não pegar luta Chegar até a saída Sem pegar luta Quando eu Pegar aquele power up Que me mostra Onde tá a saída Aí eu faço Pensa assim Pelo menos O jogo é curto Se fosse um jogo Tipo FEDA Por exemplo Wild Army X4 Que fosse ser Que a gente fosse fazer Tipo 10 lives Do jogo Poderia ser mais Complicado Essa parte Tá Chama chave Mas o jogo é curto Não tem problema Não tem problema Ah, ele pegou A potion Ele pegou E ele usou A potion Tá Peraí que eu já leio Os devs falaram Que ele não tem interesse Em melhorar o jogo Coisa do tipo Ele é vendido Como parte do portfólio Da empresa Pra mostrar Do que a empresa É capaz Mas Isso pode ser Um tiro no pé Porque se o jogo For zoado Vai ter um monte De gente falando Que o jogo É zoado E não vai querer Conhecer outros jogos Da empresa Pelo menos Eu acho Eita Quem se atreve A perturbar Me na minha cela Ah, um dos nobres Guerreiros do rei Eu já fui como você Cara Até o rei Me trancar aqui Pra sempre Eu era um campeão Do Pong Um verdadeiro herói E aí o rei Me acusou De trapaça Eu derrotei Num duelo De exibição E ele me jogou Aqui nesse lixo Por o resto Da vida Agora Com esse orbe Que eu encontrei Eu finalmente Vou conseguir Sair daqui Jailbirds Muito bom 300 HP Amigo Como assim O jogo Aí você me quebra Com esse power up Ai Ah Quando ele toma Gol Ele toma 100 Tá Não Isso é Suadíssimo Cara Tá Ele só pode usar Mais uma vez Isso aí Beleza Nossa A musiquinha é maravilhosa Maravilhosa Cara Beleza Mais um Mais um Mais um Quer dizer Mais dois Agora Mais dois Mais um 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 Se inscreva no canal. 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 Não. Canal errado, cara. Não. Não vou escolher jogo. Está errado. Não. Não era essa orbe que eu queria, cara. Era outra orbe. Eita. Tô surpreso que você conseguiu voltar, rapaz. Esse é o bandido que fugiu da prisão e se disfarça de vigia. Esse cara é um ladrão, tá roubando. Esse cara é um ladrão, tá roubando. Eis. Ah, meu jovem. Eu fico surpreso pra falar a verdade que você conseguiu voltar. Eu tinha certeza que aqueles prisioneiros iam acabar contigo. Eu tinha certeza que aqueles prisioneiros iam acabar contigo. Senhor Pong Zalote, pode cancelar a cerimônia de funeral que a gente arrumou hoje de manhã, tá? Sim, Pong Zaloteza. A gente preparou, né? Tá, beleza. Passou a próxima missão. Siga-me. Atrás dessa porte tem uma floresta verdejante. Cheia de vida. O Orbe de Esmeralda Verde costumava residir nesse lobby e radiava energia que fez com que essas plantas ficassem selvagens aí. Eu enviei um time dos meus melhores cientistas nesse laboratório atrás dessa porta pra conseguir fazer experimentos no Orbe e... Então... Vocês já assistiram Resident Evil 1? Já jogaram Resident Evil 1? É isso. Eles nunca voltaram. Tá cheio de mosquito, inseto feio lá dentro, cara. Sabe essas coisas que começaram a rastejar pra todo quanto é lado? Então. Isso aí aconteceu e a gente decidiu trancar o povo lá dentro. Provavelmente eles nem querem voltar mesmo. Se estiver pronto... Dá pra você ir pegar o Orbe pra mim? O bom é que o rei fez uma cerimônia de... Um funeral. Isso que é confiança, né? Ó! Não dá. Esse ainda é o Le France, cara. Não dá. Ah, mano. Orelha de gatinho, velho. Não. Ela é o Le France mesmo. Vamos lá. Poxa, essa barba tinha que ser preta, cara. Não dá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tá, eu vou dar um pulinho no banheiro rapidinho, gente Dois minutinhos eu volto aí, tá? Quico, tesouro, carinho, rei, coração, loteria! Tchau! 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 Voltei! Eu tava ouvindo um tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk E não sabia onde é que era, cara Aí eu comecei a procurar Esse tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Com a Sandra, a gente não sabia De onde vinha esse tuk-tuk-tuk Ela tá assistindo a live lá na sala E ela não sabia de onde vinha esse tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk E tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk É É o passo dos Pong Só que o jogo tá... Olha lá Só que o jogo tá mutado Mas se o jogo tá mutado Como que a gente tá ouvindo o passo dos Pong? É isso, é sobre isso O jogo tá mutado O jogo tá mutado, olha lá Desmutou Mutou Desmutou Mutou E a gente tá ouvindo os passos dos Pong Dos Pong Bruxa Bruxa É, ele só muta a música Mas é... Tá, vamos lá Eu preciso do... Eu preciso do Power Up Que faz... É... Achar a saída É a Princesa De novo, Princesa Mas eu não te salvei na outra vez, Princesa? Não Nossa, eu fiquei olhando esses cogumelos e viajei, cara Nossa, que bosta de Power Up de cogumelo, cara Que o maluco usou Não Não Vá lá, Guaxa! Boa resolvida aí, Guaxa. Upgrade. Ah, por que não mostrou? Tá, eu quero o máximo HP. Nossa, aumenta só 5, cara. Ai, droga, eu pensei que era NPC isso aqui. Eu queria o power-up de saída, mas não veio. Não! Não, essa bolinha fantasma é horrível, cara. Não vou usar item não. Pode morrer, não vou usar item não. Oh, louco, o maluco fez 4 gols em mim já, cara. Ah, eu amei esse power-up! Não! Pera aí, pega isso aqui. E esse aqui, principalmente. É... Tá, eu preciso da Ghost Ball. Eu vou jogar fora esse cogumelo Ball aqui. Pega a Ghost. E pega... A Knight. Pronto. O que que é mais horrível? É que se você usar o power-up da bola fantasma, o computador tá ligado pra seguir a bola. Ah! É sério? Eu não me liguei nisso. Eu vou testar. Porque se for assim, eu nem me preocupo em usar essa Ghost Ball. Eu ia guardar pra chefe, mas... Ah, essa é a saída. Tá. Princesa, eu já achei a saída, princesa. Ah, eu tenho que matar todos os monstros. Tá, então nessa tela eu tenho que matar todos mesmo. É verdade. Ah, nem vale a pena essa Ghost Ball, então. É... A Ghost só faz sentido online. Tá, eu não ia curar. Não ia curar. Essa não valeu a pena. Nem ia curar, cara. Segundo... Logo no comecinho. Não. É a bola do mês que vem. Agosto Ball. Doctor, o senhor que é uma pessoa especialista em RPG... O que você tá achando desse jogo, Doc? Esse jogo é RPG, Doc? Pode ser considerado RPGs, esse Pong? Ele tá na tag da Steam lá. RPG. O que o senhor acha? O senhor como especialista em RPGs. Eu acho que não é um RPG. Eita, mas já sim, do nada. Tá, eu tenho que matar todos os bichos, né? Nossa, uma caveirinha, velho. Música Música Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, esse mosquitinho é muito zoado. Tá, ele droppou a LUTH, bom. Tá, extra inventário, esse aqui. Pode reduzir o dano de bolas especiais, tá, eu quero isso aqui. E eu quero esse troço aqui, sai. Pronto. Então esse trocinho aqui é o que faz eu... Vamos ver se funciona em todos os inimigos. Deixa eu testar isso aqui. Não funcionou, eu não curei. Só o inimigo cura, jogo? Morreu. Que zoado. Não gostei. Não, não gostei. Boa tarde, Edgar. Tô melhor um pouquinho. Nossa, vou ter que fazer de novo, né? Eu devia ter curado. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não entendi o que faz essa bolinha de terra que essa minhoca usa. Agora esse do cogumelinha. E aí? E aí? A potion parece que cura... 25% do HP. Não, 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 não. Tem uma... Tem uma bolinha que consegue ser pior do que as outras vezes. Tem uma bolinha que consegue ser pior do que as outras vezes. O que é pior do que as outras vezes. O que é pior que um mosquito? Dois mosquitos, cara. E aí? 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 Bye! E aí? E aí? E aí? então não vale a pena é tipo assim esses power up de enganar não vale a pena nenhum tanto que eu nem tô pegando cara eu tô pegando os power up que os que podem me ajudar tipo do sono que faz a máquina ficar mais lerda aquele outro ali que deixa um monte de bloquinho na frente esse daqui que causa dano a poxa e esse aqui que eu só tenho um que também vai ser interessante eu vou gastar Esse daí é assim, esse mosquito aí agora. Se eu defender, eu vou tomar 9 e quando ele pegar a bolinha ele vai curar 9. Se eu tomar o gol, eu tomo 5 ou 5, né? Então compensa mais eu tomar o gol à toa. Tipo, que power up zoado? Porque quando eu uso, eu tiro 3 dele e curo 3. Quando ele usa, ele tira 9 e eu perco 9. Tipo, não vale a pena. Então eu tomo o gol, é mais fácil tomar o gol. Tomo o gol. Pelo menos ele não cura. É, ele me obriga, por isso que eu não gosto desse mosquito. Ele me obriga a tomar o gol, cara. Opa! Nossa, eu ganhei um piercing. Tá, aumenta o HP. Faz com que os drops sejam mais ao meu favor. É, também. Pode negar dano de contato. Esse é interessante. Tá, essa bolinha é interessante. Também, duas. Olha lá, tirou 3, eu vou curar 3. E agora, quando ele usa, ele tira 9. E agora, quando ele usa, ele tira 9. Eu acho que a mesma bola que o inimigo usar, eu uso de volta. Não sei se é isso. Acho que é isso. Tá, essa é a saída. Beleza. Então achamos a saída já, tá? No andar mais embaixo. Agora eu só preciso sobreviver a todos os outros andares. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, passou embaixo a bolinha, cara. Sério? Tchau. 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 6, Star Ocean Melhor pro Zoli, cara Star Ocean do Super NES eu acho Que eu dei nota 6 É, outro Acho É, talvez o Tales of Fantasy original do Super NES também Acho É, talvez o Tales of Fantasy original do Super NES É, talvez o sizzagem É, talvez o Tales of Fantasy Puxa, Puxa! morre cara! macho chato! Puxa! Puxa Puxa! Se a Square te desse o Star Ocean, você daria uma nota melhor? Não Eu não sou comprado facilmente, LeFrance A não ser que a Square me pagasse pra dar uma nota melhor Eu não sou facilmente comprado, eles têm que me pagar pra isso Só me dar o jogo, não Agora fiquei curioso, porque o Tails of a Fantasia ficou com a nota 6? O jogo é bom, só que a quantidade de luta obrigatória que o jogo te obriga a fazer é horrível Você ser obrigado a pegar 45 lutas por minuto não é minha opção inicial de diversão, não 7,5? É, então Eu não sei a nota que eu dei, faz muito tempo, mas eu lembro que essa parte foi horrível Você ser obrigado a ter tudo isso de luta assim é horrível Final Fantasy XII e Wild Arms III, é isso aí Tá, vamos lá Esse daqui não vai ser tão fácil quanto o outro não Acabou? Nossa, tem quantidade de... Ah, eu não sabia que tem quantidade de tentativa Ah, já foi Opa, coxa Eu acho que não teve nenhum jogo que eu zerei em live que eu realmente não gostei hoje, cara Depois eu falo Ah, eu não sei o que eu tenho que ter um jogo 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 que ter um jogo que eu tenho que ter um jogo que eu tenho que ter um jogo que ter um jogo que eu tenho que Cara, esse fato de você ser obrigado a perder a bolinha é ridículo, cara. Se ser obrigado a tomar o gol é muito zoado. Muito zoado. Eu sou fácil de agradar com o jogo, cara. Não sou um bom exemplo. Porque eu sempre tento ver o lado positivo. É tipo assim, às vezes o jogo é horrível, mas eu tento ver o lado positivo dele. E aí a nota sobe. Então, pra jogar o 10-2 eu tenho que jogar o 10 primeiro. E pra jogar o 10 alguém tem que comprar na loja. Ele tá na loja lá. Quando eu comprar em live dele pra eu zerar, aí eu jogo. Aí eu coloco o 10-2. Falava a mesma coisa do 13-2. Eu adorei o 13-2. Falava a mesma coisa, que o 13-2 é horrível. Quando eu jogasse ia ser um jogo que a nota ia ser baixa e não sei o que. Foi nota 9, eu acho. E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse dá tanto o cogumelo quanto a parede, só que essa parede que eu tenho aqui, ela é especial. Ela é drop de boss. Eu não vou gastar à toa assim, eu só vou gastar no próximo boss, porque ela cria várias paredes na minha frente. No próximo boss eu vou usar, vai ficar guardado até lá. E tem uma outra que tem lá no primeiro mundo, que é assim, mas eu não vou botar no primeiro mundo, só pra pegar isso. Que ela cria uma paredinha também, mas é um bloquinho de paredinha só. Que ela cria uma 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 paredinha só. Essa vai ser a única tela que eu vou usar poção, cara. Porque eu tenho que matar todo mundo nessa tela. Então eu vou usar poção porque já matei um monte de gente e não vou deixar reiniciar agora. Nossa, ele tem burlet ainda, né? Nossa, para de curar, amigo. Tá, eu vou pegar essas bullets aqui. Pronto. Pior que sobrou bullet para trás, né? Eu vou pegar lá. Agora aonde? Não sei, mas eu sei que tem bullet para trás. Não tem? Ah, eu vou ter que voltar aqui depois. Não tem, eu pensei que tinha ficado o bullet para trás. Ficou não. Tchau. 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 Até a saída da DG Você não precisa matar tudo É porque a princesa falou Que se eu matar todo mundo Ela me dá um item extra Uma recompensa E é isso que eu tô tentando fazer agora Pegar a recompensa de matar todo mundo E aí Fica maior Eu não sei o que faz essa bolinha de terra Até agora, cara Tá Esse já foi Agora Vamos logo nesse capeta aqui Já vou curar o HP Porque ele pode Ele vai tirar 20 HP meu, cara Roubando o meu HP Então Eu vou deixar ele gastar isso aí Ah, eu gastei uma bola de à toa agora Se tem Eu não descobri como é que faz Nossa, ele vai curar de novo? Vai Cara, essa Essa Esse mosquito, cara Opa, não Joga a poção fora, não Joga esse troço aqui Eu vou curar um pouco Com essas aqui de Lish É porque Essa bolinha Quando ele vira Aquela Minhoca Tem Tipo assim Se você não entendeu Como funciona Que eu tô tomando dano À toa É porque é assim Se eu defendo Eu tomo 9 de dano E ele cura 9 de dano Se eu não defendo Eu tomo só 5 E ele não cura Então eu prefiro Tomar 5 direto Porque não vale a pena Eu Defender E ele vem com 4 Então Pelo menos 20 de dano Ele causa assim À toa Eu sou obrigado a tomar Tchau 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 Só tem dois aqui, cara Só tem dois aqui, cara Nossa, não deu nada de exp Então, eu fiz o teste, Rafael Eu não sei se você tava aí quando eu fiz o teste Eu usei o Mimic na hora que ele usou aquele lixo Não curou a mesma coisa Tipo, eu tomei nove Ele usou Aí eu defendi com a Mimic e tomei nove Voltou pra ele e ele tomou três só Não compensa Bem-vindo de volta, Aleph Tá difícil Joguinho é passado, mano E qual que é a palavra que você está aguardando que eu faz? Que eu fale Tá legal Ah, não posso falar É secreto, beleza Mas tá legal Joguinho é legal Melhor do que eu esperava Eu acho que melhor do que muita gente esperava, inclusive Já teve algumas pessoas colocando na wishlist Lefrance Lefrance não Lefrance não Eu acho que essa bolinha de terra causou mais dano, cara Ao invés de tomar Ao invés de tomar só cinco de dano Eu acho que eu tomei mais de cinco de dano Quando a bolinha de terra passou O personagem é de algum Final Fantasy? Não Não é 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 Vai! Ah, eu preciso deixar a potion como o segundo item, cara, como o primeiro item, pronto. Na ordem. Tem grind? Tem. A CIDADE NO BRASIL Maldade não é a bola fantasma, Alex. Maldade é que não funciona na CPU. Isso é maldade. É tipo assim, se funcionasse pros dois, beleza. Mas não, a CPU, ela sabe onde a bola tá todas as vezes. Então não funciona. Isso é zoado. Nossa, eu gastei muita poção nessa tela. Mas não tem problema. Pelo menos eu vou passar com... Matando todos os bichos, que é o que a princesa pediu. Isso sim, eu consegui passar esse maluco, né? Não sei, Rafael. Não faço ideia. Não. Não é possível. Talvez no teclado normal, mas no mouse não. Ah, eu quero essa bullet aqui. Tá, última sala, hein? Beleza, passamos. Eeeeee, aleluia. Eita, a princesa sumiu. Esqueceram de tirar o sprite da princesa ou dali, cara. Ela tá aqui agora, mas esqueceram de tirar o sprite dela de lá. Eeeeee, passamos. Aleluia, passamos essa parte. Esse é o pacifista? É. Então esse aqui é diferente. Esse aqui eu tenho que chegar na saída sem pegar luta. Então eu vou tentar o máximo possível não pegar luta nesse mapa. Ah é, os mapas são gerados aleatoriamente sempre. Então às vezes eu posso dar sorte de cair direto na saída. Agora eu não vou usar poção mais. Pode matar aqui, eu não vou usar poção. Vou ter que economizar poção agora. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí, e aí, Mas depois que você pega a manha do joguinho, ele é muito da hora Só que é como eu falei E como já falaram É repetitivo Mas não tem como não ser repetitivo pelo estilo dele É, mas Meio que eu entendo o fato Nossa, que lugar comprido Opa Ei, obrigado Então Se você estiver jogando um RPG de turno Vai ser repetitivo, cara Também Eita, senta o pé de novo Esse não vai dar não Já tem quatro bichinhos já, mano Quer dizer Talvez dê sim Se minha bolinha não ficar presa ali no canto, dá Me ajuda aí, jogo Volta a bolinha Vem, bolinha Perdi Olha, ia dar uma bolinha da que eu queria E três potions Droga Vou por aqui não Vou por cima É Pong vs Cobrinha É, qual que tem a chave? Vem cá, vem cá Ai, droga É você que tem a chave? Sério? Nossa, agora que eu percebi Boa tarde, Game TV Brasil O Vortex Quando você não passa Ele tira seus itens Eu perdi três poções Uma daquelas bolinhas de Que abre um monte de bloquinho na minha frente E um outro item Não gostei É, qual que tem a chave? Não, aqueles itens eu também achei que era deixar de ganhar. Não, o Vortex tirou aqueles itens meus. Eu também achei que era deixar de ganhar, mas não é não. Não! exatamente eu achei que ele ia me dar e ele tirou que eu tinha um pouco pior né esse jogo tem final é para ter um rpg normal em teoria tem a nossa tem minhoca dos do que mentira o range e e aí tá mais de um final não tô preparado para isso não não tô preparado para mais de um final não cara e aí 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 a bolinha passou por cima de mim se acabou Obrigado e aí o o o o o o Nossa, pior que tá mal longe ainda da saída Não, 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 sai daqui Não, 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 não Não, príncipe não, sai, 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 sai Ah, que droga, agora tem que matar as duas minhocas, mano E o medo de tomar uma bolinha de terra dessa Pior que tem outra, né Ainda mais quando vem na diagonal assim Fácil ela é, o problema é a bolinha de terra, ô cerebral A bolinha de terra tira 15 de dano se você toma o gol Você perde 15 HP Ela é fácil, até você tomar um golpe de uma bolinha de terra dessa Essa aí, aí não é mais fácil não Tá, onde é que era a saída? Na direita alta, né Não, príncipe não, sai daqui, príncipe Volta pro trono, vai embora Esse daqui é de boa, é só prestar atenção Por causa da bolinha de terra Por causa da bolinha da bala Pronto, acabou a bala A música da DG parece crack do Windows, parece Realmente, eu nunca usei, não que eu te conheça, mas eu já ouvi por aí as músicas, é, parece O personagem é de Star Ocean, não Não, 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 não Não é Star Ocean Não, 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 não Não, 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 não Quase na mesma vibe de tutorial de YouTube sem microfone e o cara digitando as coisas no notepad. Isso. Que eu confesso que é estranho, mas... Tipo assim, no começo era estranho. Depois, quando você acostuma, parece que tá no começo. Tá, era aqui a saída, não era? É. Completei. Ah, eu não vi o que ele me deu, cara. Eu apertei rápido. Ok, vambora. Tá, essa daqui não tem missão. Ah, você é de chave, mano? Bom, eu preciso falar que essa bolinha de roubar HP é muito mal feita. Ela é muito... Essa daí. Muito mal feita, cara. Não é legal. Ela quebra o jogo, cara. Não é bacana. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. Ela quebra o jogo de uma maneira zoada mesmo. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. E ela quebra o jogo não é de uma maneira legal. Nossa, ele me viu. Como? Com os olhos. Obrigado. Obrigado. Então, por isso que eu falo que ela é mal feita. Ela deveria, tipo assim, você tomar dano, beleza, mas se você defender, se você não tomar o dano. Porque não faz sentido, cara. É uma bolinha que não tem sentido. Vamos morrer. O problema é todos os inimigos. Todos os inimigos vêm com um monte, né? Toda vez que vem o mosquito, ele vem com quatro bolinhas naquela. Toda vez. Tá, eu peguei a chavinha pra pegar a chavona. Ei, achamos a chave. O que que tem aqui? Nada. Ah, sério? Essa foi bonita, hein? Parecia até o Aleph jogando. Acabando. O que é que eu queria pegar um level up antes de pegar a luta? Não, eu pensei que tinha acabado já aqui, mas não acabou ainda não. Agora acabou. Ah, tá sem evento no joguinho agora que eu me liguei. Não, eu pensei que tinha acabado já. 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 Vai lá, Victor. Obrigado aí pela sua presença. Até a próxima. Amanhã é pra ter live de novo. Em teoria, né? Uma saranha? Não, eu acho que tinha acabado já. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Já tá odiando o jogo? Eu tô amando o jogo, Lefranc. É uma DG. Eita. Ah, o boss é um... Ah, é um mosquito, o boss, velho. Sério? Troca. Sem pernas é bom. Nenhuma perna é ruim. Clique, clac, clique, clac. Melhor frase. Não, não, não. O que é isso? 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 desse jeito, mano. Ah, que jogo maravilhoso, velho. A roupa do Mario e do Luigi. Tá, esse aqui tá legal. Vamos assim. Olha isso, cara. Tá totalmente Le France, mano. Só falta... Cara, onde é Max Pox? Se eu achar uma barba preta, vai ficar totalmente Le France o bonequinho, cara. Olha isso. Só falta uma barba preta, porque não tem a barba preta. Tem uma barba marrom, eu acho. Aqui, ó. Se fosse preta, ia ficar Le France, cara. Total. O Aleph faz o trambolho em todos os jogos. Eu vou ter a meta de fazer o Le France em todos os jogos, cara. Tá, aqui nós passamos, né? Eu aprovo. É. Le France. Le France. Mas Le France. O Aleph decifrou a charada. Turista, quando vem no Brasil, ele usa essas camisas de bolinha. É isso. Bloquinho de gelo. Bloquinho de gelo. Ele tem bolinha de gelo. Eu não conheço bolinha de gelo. Acabei de conhecer. Odiei. Solta! Nossa, 29 HP. E aí? 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 O que é isso? Tá, essa daqui eu não vou curar. Eu vou guardar umas poções. Pillar Ball, Freeze Ball, Ball Dozer, Barrier Ball. Nossa. Curse Ball. Slice Ball, né? Nossa, cara. Ball Ball, é. Mano, o pirata veio. Mano, o pirata veio. Erro! Então, por que você acha que eu fiquei feliz quando eu vi o pirata, né, Franci? Existe um motivo pra ter ficado feliz quando eu vi o pirata. Não foi coincidência. Eu te garanto. Não, eu não vou curar. Pode matar. Não vou curar. Vai morrer. Não, pode morrer. Opa! Morri, cara. Eu morri, olha só. Totalmente sem querer, velho. Nossa, mano. Que tristeza. É! É! Fizemos o Le France no joguinho, cara. É! Eu não vou mudar mais de personagem tão cedo, cara. Agora tá idêntico ao Alefrance Só falta realmente pegar uma boina Porque eu tenho um chapéuzinho vermelho Eu precisava de uma boina vermelha Agora tá idêntico, cara Eu só precisava realmente Da boina, mas... Olha lá, olha lá Inclusive Fica a dica de emote novo aí, Alefrance Olha lá Fica a dica de emote novo pra você fazer aí Olha isso, cara Tá igualzinho Eu tava precisando rir Obrigado, Alefrance Muito obrigado É, emote do Pong Quest do Alefrance É, emote do Pong Quest do Alefrance É, emote do Alefrance Jogo da Epic liberado ou não? Eita, que jogo é? Como diz o Chapolin, aproveitam-se da minha nobreza e stop pop, hein, Grace? Ah, gostei de Charm Charm aqui. Eu lembro quando saiu o... GTA V, que paralisou a Epic. Travou a Epic de um jeito que ficou... Tipo, no dia seguinte a galera não conseguia pegar o jogo ainda. Sop, o Tannenberg, o Tannenberg... Esse Tannenberg é famoso, né? É um de guerra ou é de avião, uma coisa assim... Ah, esse bicho... Ah, de guerra, é... Eu geralmente só pego um sábado mesmo. É tipo assim, quando alguém... Muito bom, Rafael. Eu até esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Lembrei. Quando alguém me avisa do jogo por sussurro, tipo, ó, Tom, o jogo da Epic é tal. Aí eu pego no dia. Tipo assim, se alguém me mandar no sussurro hoje, falar assim, ó, Tom, o jogo da Epic é tal jogo hoje. Aí eu pego amanhã. Se não, só no sábado. Mano, palhaço, velho. Morri. Tá, eu vou só... Daqui a pouco eu vou encerrar a live. Então, eu vou só matar uns mobs e pegar uns itens mesmo. Eu não vou continuar, porque nessa parte eu tenho que matar todo mundo. E pra matar todo mundo, eu vou precisar de um monte de poção. Então, eu vou só juntar um monte de poção. Agora, eu vou juntar um monte de poção. E é isso. Mano, por falar em simulador de corta... Eu tenho que pausar pra falar. Por falar em simulador de corta grama, que o Scarpa falou que semana que vem vai ser o jogo da Epic. É, teve um jogo esses dias aí da Steam, que é simulador de lava-carro. E tão falando que o jogo tá maravilhoso pra quem curte a SMR. Ó, fica a dica. Vocês que curtem aí, ó. Então, vocês que curtem, tão falando que o jogo tá maravilhoso esse de lava-carro. E eu acho que foi na Steam ou foi na PSN. Sei lá, que tá mó sucesso. Que a galera tá amando o jogo. Inclusive, vai tá na Copa do Aleph. É o jogo super... Ah, não. É da Square. Tá. PowerWash Simulator. É, então. É esse aí. Não é esse que é o simulador de lava-carro? É, então. É esse aí. Tão falando que tá mó bom o jogo. Eu não conheço. E eu só vi falar por causa do... Do povo comentando no... Veio no meu Google Cards a notícia. É, é isso aí. É esse troço aí de lavar. É isso mesmo, de lavar com máquina de alta pressão. É esse troço aí. Falam que pra quem curte ASMR, tá mó bom isso aí, esse jogo. Eu não curto ASMR, mas eu gosto de ver canal lavando tapete. Tem uns canais que eu vejo de vez em quando era o caso da Sandra, que é gente lavando tapete. Nossa, não vai vir poção? Tá, essa de cabelinho estranho é Górgona. E Górgona tem a magia que eu odeio, a bolinha que eu odeio. Ligo! Tesouro! Carinho! Rei! Coração! Loteria! Landshark, mano. Nossa, um tubarão, velho. Nananananananananana. Adorei. Oh, oh, oh! Que porcaria é essa? Tá achando que é micro-machines pra você jogar um... Um túnel no meio da máquina de lavar, cara? Que isso? Olha que zoado... Odiei. Não! Odiei! 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 Nossa, passou Passou em cima Em cima do meu bloquinho, cara Lembrando, gente, amanhã É pra ser live de 24 horas, tá? Se por algum motivo eu não conseguir fazer Porque eu tô zoado, né? Se eu ainda tiver zoado e não conseguir fazer 12 horas, perdão 12 horas, 12 horas, perdão 12 horas Se por algum motivo eu não conseguir fazer Porque eu tô zoado Aí eu faço na segunda-feira, tá? Nossa, que zoado isso aqui, velho Tá, é essa porcaria aqui, né? Unicórnio, cara Faça um desejo Seu último desejo Adorei a frase Solta, 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 solta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, o primeiro e o segundo... O primeiro mundo foi bem de boa. O segundo mundo já foi mais embaçadinho. Esse aqui tá zoado. Os bichos têm muito HP, cara. Tchau. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah 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 Nossa, a bolinha conseguiu entrar embaixo daquele quadradinho ali Só porque eu fui tirar o negócio da tela que tava atrapalhando Eu falei, ah, não vai bater, passou embaixo no espacinho Morri Ah, e o Lefranc já tá gostando do joguinho Já tá até interagindo aí com o personagem É o Lefranc e o Lepong Ah, e o Lefranc e o Lefranc Nossa, o Power Up de achar a saída do andar não veio mais, cara, nenhuma vez Eu só tô querendo pegar poções, eu não tô preocupado em ganhar, eu só quero pegar poção Eu vou juntar umas 40 poções, aí eu tento passar, porque eu tenho que matar todos os bichos do andar E eu não vou fazer isso com menos de 40 poções, não Você chegou a jogar o multiplayer desse jogo, Lefranc? Eu acho que o multiplayer dele deve ser divertido Eu acho que a parte de... o esquema do multiplayer deve ser muito divertido Tá, muito divertido? Talvez não, mas pelo menos divertido, vai É... eu acho assim Não é porque eu tô jogando o joguinho Mas eu acho que ele é um jogo até que divertido de se assistir Ele é mais divertido de assistir que muitos RPGs de turno Porque RPG de turno geralmente é um porra de assistir, né? Opa! Ah, já era, tem limite, né? 9 moves Ah! Droga Acabou Ele vai jogar hoje à noite o Multi Me mandou um sussurro aqui Olha, aí sim, hein? Aí, ó Ô Saga Aí, Saga e Lefranc hoje na Multi Play, ó que legal Ah! 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 Que coisinha chata esse tubarão, velho Será que é mais fácil de ganhar poção nos andares anteriores? Vamos ver, vai. Como eu só quero poção, vamos dar um pulo nos andares anteriores pra ver. Um, quatro. Que diferença, cara. Ô jogo, que diferença, mano. Ah, é mais fácil. Porque tem poção nesses bauzinhos. Tá com problema aí, amigo? A bolinha se voltou contra você? Tá, eu só quero poção, cara. Vambora. 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 E aí, eu só quero o bagulhete mesmo. Só quero poção. Olha, veio essa bolinha. Essa bolinha até que é interessante. Nossa, como é fácil esse primeiro andar agora. Esse jogo não tem conquista. Ou eu, pelo menos, não peguei nenhum plane até agora. Eu não peguei nenhuma conquista até agora. Então, eu acho que não tem. Tem? Então, eu não peguei. Pelo menos, eu não vi poupar nenhuma conquista até agora. Nossa, quatro horas e meia do jogo. Nenhuma conquista? Eu não peguei nenhuma. Rapaz? Deve estar bugado. Deixa eu ver se eu peguei alguma. Porque não pulou nenhuma conquista. Não poupou nenhuma conquista pra mim aqui. Nossa, tá 18 barra 44. Então, eu peguei sim. Só não tá poupando. Peguei. Deu 18 barra 44 já. Só não poupou nenhuma conquista. Só não poupou nenhuma vez. Não, não fez barulho. Não fez nada. É. Não fez nada. Não fez nada. Mas... É. É estranho, Lefranc. Porque eu não vi nenhuma. Pelo menos eu não vi, né? Ah, é vencer uma partida com a vida no crítico. É, então. Isso que eu achei estranho. Exatamente isso que eu achei estranho, Alex. Você jogou... Você jogou no controle ou no teclado, Lefranc? Quando você jogou. Controle? Ele bugava esse esquema que eu falei do... De bugar no começo da luta? Bugava? Tá, então não é só comigo. Não é só comigo. Que ele, no começo da luta, ele simplesmente buga. Tipo aqui, começou a luta. O controle buga. De vez em quando ele não vai nem pra cima nem pra baixo. Aí depois que você mexe no analógico, ele vai. Tá, de luta quase não vem poção, né? Eu vou só andar rápido pra... Ah, só porque eu... Só porque eu falei. E aí, então. É o que eu tava pensando, mas... No analógico é muito ruim, cara. De jogar, pelo menos, a... O jogo em si mesmo é ruim e horrível de jogar no analógico. Ele é bom pra andar no mapa. Pra andar e tal, ele é bom. Aqui, assim, ele é bom. E aí, assim, ele é bom. Eu vou daqui a pouco. A CIDADE NO BRASIL E o plantão Bentivitas informa... Promoção da Square Enix do Nintendo Switch na E-Shop BR. Aproveita aí. Informou o plantão Bentivitas? Música... Nossa, até a água tá com gosto ruim, cara. Música... 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 Dobidodo Let's go 45 poções, quando eu chegar em 50 eu paro, aí eu encerro a live. O bom é que quando você toma game over, você mantém os itens, isso realmente é bem bacana. Tipo, tudo que você pegou, você mantém quando toma game over. É legal isso. Olha lá, você viu, Rafael? Eu fiz o teste agora pra tirar dúvida. Se você perder, ele vai perder. Ó, ganha mais uma no Critical, Alefrance. Ganhando mais uma no Critical. Tá, acabou, né? É... Vamos ver se o boss volta. Ah, tá fechada a porta. Nossa, precisa abrir a porta de novo. Tá. O problema é que tem quantidade de bolinha, né? E no segundo andar não tem nenhum bicho que dropa bolinha de... De... De parede. E aqueles bicho aparecem no segundo andar, né? É... Nossa, eu posso morrer, cara. Mata aí. 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 Nossa. Nossa, é mó bom de fazer poçãozinha nesse esquema. weighed... 7500... Eu não vi, cara, já foi. Que baguho caro! Uma calça, 7500. Quanto que é a calça? Mais de 300 reais. Mais de 300 reais? Mais de 300 reais, cara. Só porque eu falei, não veio poção. Droga. Tava vendo o fórum da Steam do Punk Quest. E aí? Ah, abaixa as calças. Isso. Não, pera. Ah... Não, aí não. Se o multiplayer online não funcionar, não. O legal dele deve ser o multiplayer online. O local deve ser legal? Deve. Mas... Qual é a chance de você... É... Tá. Beleza, entendo. Mas ainda assim, o... O online deve ser muito... Deveria ser muito legal, cara. Não, é sacanagem. Tá, peguei a poção 50. Eu só quero ver se o boss volta. Eu falei que eu queria 50 poções. Eu peguei a poção 50. O boss volta. Tá. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Bom... Quick Play. É só para testar. Não, jogar com um amigo. Tudo bem. Eu queria ver o online online normal mesmo. Não, é porque os reviews da Steam falam que o online desse jogo não funciona, Guaxa. E aí a gente está tentando testar. Como eu já vou encerrar a live, a gente está vendo se consegue fazer o online... Tipo, eu aqui, o Lefrancilar, já está tentando se encontrar no online para ver se funciona. Mas, aparentemente, não vai, não. Realmente não deve funcionar o online. É, olha lá, não vai. Agora, a Pocah encontrou, só que deu erro. Tipo, encontrou uma... Eu e o Lefrancilar meio que se encontrou, só que deu erro. E não funcionou. Deve ser legal se eu jogar o local? Deve, mas... Deve ser legal se eu jogar o online também. Ai, é zoado. É teu amigo? Cadê? Invite a Friend. Chamei. Tá, mas não dá nem para chamar. Não dá, ó. Não tem opção. Quando eu clico, não vai. Tipo, aqui, ó. Tô tentando invitar. Não vai. Nem funciona. Aqui eu consigo, tá vendo? Normal. Ó. Mas o Invite não vai, não invita. Ó, Local Battle, Local Classic Online. Não vai, mas tipo... Muda o modo do jogo? Peraí. Não vai, ó. Não vai. Ele não vai. Ele não simplesmente não invita. Não vai nada, ó. Não vai. Funciona. Que que é isso? Ah. É... Zoado, cara. Seria mais legal, realmente, se tivesse online. Tá certo que... Tudo depende da quantidade de gente jogando, né? O jogo já é baratinho. Sei lá, Fred. Eu não mando essas coisas, não. Não sei te dizer, não. Não ajudo nada, Destin. Como é que faz isso? É... Sei lá. Não sei nem onde vê isso, cara. Não sei. Só clicar no seu nome? Peraí. Só clicar no seu nome? Peraí. É... É... Tá marcando online aqui. É, não vai mesmo. Ele não dá a opção de invitar. Ele, tipo, não dá a opção de invitar. E quando você vai no leaderboard... Ah, apareceu o leaderboard agora. Olha lá. Pong Tester. Pong Tester. Pong Tester. Pong Tester. 31, 0, 0, 0. É, eu acho que não funciona, não. Se o leaderboard está zerado, é porque não funciona. Não funciona. Sei lá. É. Então. Nunca funcionou, é... É... Sei não. Porque agora pouco achou. Quando eu tentei aquela hora achar o Lefran, você achou. Só que simplesmente... Caiu. Deu erro. Esse jogo ele tem no Play 4 também. Esse jogo tem no Switch. Tem que ver se não é geral. Se não funciona em nenhum lugar. Com a lógica do tom abacate... E precisa de lógica? Você tem um tom abacate, eu acho. Precisa de lógica? É um abacatão. É. Precisa de lógica. É o mesmo caso do Capitão também. Qual que é a lógica por trás do Capitão? Nenhum, cara. Não tem lógica por trás do Capitão também. Não tem. Então, não tem. É, não vai...